A coletiva, que deveria reunir também representantes da segurança pública do Estado, contou apenas com a presença do capitão dos portos. O bispo da Prelasia do Marajó fez graves denúncias. Ele conta que nos últimos quatro meses, os assaltos às embarcações de passageiros próximo à ilha levaram medo aos moradores da região. Ninguém esperava algo semelhante. O bom Jesus número 5, de três andares, foi assaltado. Duas horas de pânico, foram despojados de tudo, o povo estava no chão e debaixo da mira das armas. Qualquer detalhe podia finalizar num banho de sangue. O bispo também criticou a ausência de policiamento e diz que a população dos 16 municípios que compõem o arquipélago não confia na polícia, ao temor de uma revolta popular. Eles têm medo porque não confiam mais na polícia. Toda a possibilidade de organizar grupos que defendam verdadeiramente a situação, os direitos do povo e estão em todo direito. Por quê? Porque a sociedade os abandonou. O capitão dos portos explica que todo mês, apenas uma patrulha fiscaliza todo o litoral paraense. Mas a ação é limitada e não tem poder de polícia. Qualquer tipo de crime que seja perpetrado e que tenha a sua definição no Código Penal Brasileiro fica circunscrito aos órgãos de segurança pública do Estado fazerem o combate, darem uma resposta para aquele crime. A maior dificuldade dos policiais que trabalham na delegacia fluvial, que funciona aqui na Divisão de Repressão ao Crime Organizado em Belém, é chegar até os locais onde os crimes acontecem. Apenas um dos dois barcos da delegacia está funcionando. A dificuldade maior é de acesso, por exemplo, aos locais onde esses crimes ocorrem. Aqui nós temos uma delegacia funcionando em Belém e esses crimes estão ocorrendo em Barca Arena, no canal do Canapijó, na Bahia. Então, o deslocamento, quando a gente toma conhecimento de uma ocorrência dessa, o deslocamento é difícil. Apenas um dos dois barcos da delegacia está funcionando.